O movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocupa fazendas em três cidades do Rio Grande do Sul desde segunda-feira. O MST pressiona o governo gaúcho para o cumprimento de um acordo firmado em abril deste ano de assentar mil famílias até dezembro. É o Outro Olhar de hoje. O vídeo foi enviado pelo coletivo Catarse. Quase mais de três anos que não sou assentado nenhuma família no estado do Rio Grande do Sul. No início do ano nós fizemos a ocupação da fazenda Palermo, na São Borja. Lá fizemos um acordo que assentaria as mil famílias até o final do ano. E num prazo de quatro meses assentaria 100 famílias imediatamente, em quatro meses, e mais alguns lotes vagos. E até agora nada, né? Eu acho que é uma forma deles, deles colocarem para a sociedade uma coisa que eles não querem. Eles, o acabar com a situação, com o conflito no campo, é enrolar as famílias, até as famílias se indignarem e fazer o que estão fazendo agora. Estão se mobilizando e estão dispostas a enfrentar o que tiver que enfrentar pela frente. Vão ficar aqui e se tiver que dar conflito, vai dar conflito. Nesse mesmo instante está sendo ocupada mais duas fazendas. Uma em Bacaria, uma área do estado, lá são 400 hectares, que era para pesquisa, mas não se pesquisa nada. E uma área em Sananduva, onde já foi ocupada pelo menos este ano passado e está sendo ocupada hoje de novo. O governo disse que não tem dinheiro, mas se quisesse fazer a reforma agrária, assentar essas famílias que tem no estado, poderia usar as áreas públicas. O que nós temos que fazer é fazer luta e ir para cima mesmo, que seja o governo popular. Não atende a pau da reforma agrária, nós temos que ocupar a terra e seguir lutando. O governo do estado do Rio Grande do Sul, em nota, diz que vai cumprir o acordo firmado com a MST e fazer o assentamento das mil famílias no estado. Disse também que o valor para a aquisição da fazenda Mercês e Palermo, reivindicada pelos trabalhadores rurais, foi depositado. Agora, aguarda que o Supremo Tribunal Federal libere a posse do terreno ao governo federal para que a área possa ser usada na reforma agrária.